Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou a porta e bato, quem falou foi o Senhor, se ouvir a minha voz, esta voz de muito amor, o Senhor já quer entrar. Meus amados irmãos, chegou o grande dia de nós estarmos por aqui, na casa do nosso querido irmão Joel Paí, e nesse dia maravilhoso hoje, que a gente marcou há tanto tempo, e foi o irmão Claudelino, a qual está por aqui para nós fazer essa bela entrevista, irmão Claudelino. Só não, só fala nele, pode ter que devolver aí para mim. Alô, aleluia. E fala. Você pode falar? É. Ah, que bom, né? Uma alegria, um prazer, nós podemos estar aqui realizando um sonho também, né? Um desejo de poder conhecê-los. Uma das pessoas bem importantes aí para nós, a nossa vida ministerial, né? E agradecemos a Deus por encontrar aqui o pastor Joel, né? Paí, com saúde, feliz, alegre, junto com a sua esposa. É a sua família de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Então, viajamos aí 600 quilômetros para chegarmos até aqui. Uma viagem maravilhosa, tranquila, onde já tivemos um culto abençoado, que nós já puderam acompanhar, né? Pela live que eu perguntei, né? E agora nós estamos aqui para colher um pouco de informação, né? Exato. E, às vezes, não está ali no escrito do LP, não está escrito. Mas aqui nós estamos para colher algumas informações e também compartilhar algumas coisas da nossa fé, juntamente com o pastor Joel. O pastor Joel pode ficar tranquilo, ninguém vai perguntar nada. O seu CPF, o RG, nada disso. Não vamos nem divulgar o endereço. Aleluia, mas é só a consciência mesmo. O Paulinho já está acostumado a fazer isso. Ele chega por aí, coloca a turma na roda e o pessoal às vezes fica, meu Deus do céu. Mas no final dá tudo certo, termina tudo em churrasco, em almoço, em costela, em costela, em costela. Olha, meus amados, estamos aqui com o pastor Joel Paim, a qual é um ícone da música sertaneja, raiz, bem raiz mesmo. Ele vai se apresentar aqui para o nosso canal da Alvorada Sertaneja, para a Rádio Voz Missionária. Ele estava me perguntando aí da Rádio Voz Missionária, né? A Rádio Voz Missionária, ela tem... Ela é assim, ela tinha duas rádios, o Mateus Riense. O Mateus Riense vendeu uma para o pastor Cisino, que é a rádio aqui de Folha Nópolis e a Marumbi. E a Nova de Paz ainda continua lá em Curitiba com a família Iêntia, tá bom? Está resolvido aí. Bom, pai, se apresente para o nosso ouvinte, vai lá. É um prazer muito grande, pela primeira vez, estar ao lado desse cérebro de Deus, né? O pastor Claudelino e o presbítero Claudio. Claudio. É um prazer muito grande, eles vieram de Santa Catarina, de Camboriú, para estar alegrando nossos corações, que é motivo de grande alegria para nós, né? É uma surpresa da surpresa mais agradável do planeta Terra, né? É um prazer muito grande também estar aqui com os irmãos na minha casa e também junto, acompanhando essa dupla maravilhosa que são os seus filhos, né? É o irmão presbítero, o irmão José e o irmão Osirias, né? Que Deus abençoe. Foi um prazer muito grande a festa com Jesus ontem à noite e agora continua nessa transmissão. Queremos mandar o nosso abraço a todos os ouvintes, irmãos em Cristo e amigos também, da programação, da divulgação através da internet, dessa brilhante mensagem que os irmãos levam em todo o Brasil, porque, não dizer, todo mundo, porque hoje a internet, ela atinge todo mundo, né? Muita gente está assistindo lá nos Estados Unidos, enfim, na Europa e em tudo que é lugar, né? Para nós é um motivo de grande alegria. Um abraço aos catarinenses também e ao nosso povo do Anguismo, que tem também estado indo conosco, né? Está aqui no meu lar, quero registrar também a presença do irmão Jair e seu esforço, seu menino, a presença do nosso gaiteiro, o pastor Jair Soares, justamente para a Mandela, sua luiva, né, de muitos anos e não deixando a minha esposa também, que é a minha companheira de dupla, já há 35 anos. Apresenta o nome dela, né? É uma exa de Oliveira Pai. Agora vai chamar do pai. Ele não anda perdido porque ele tem um ex, é isso? É, tem um ex. Ah, então. Irmão, o pastor Joel, jamais andar perdido, né? Pelo menos no caminho do céu, ela vai ensinar, né? Bom, Joel, o primeiro LP que o irmão gravou, a presença para o nosso povo aí da Alvorada C3, qual que é? Pode virar assim lá para cima. Em 1979, nós tivemos a honra gravar com a gravadora Deus de Amor, Aracimirani, São Paulo, tá? Onde Deus nos concedeu o privilégio. Olha o gatinho aqui, irmão, olha o gatinho. Na época, isso aqui ia para o Instagram bombando, hein? Ah, cabelinho pretinho, é? Ele é o menorzinho ali, né? Isso, os irmãos que estão vendo aqui a capa do LP, estou à porta e bato, né? Eu tinha 25 anos, meu irmão tinha 14 anos lá, vivo no país, né? Ah, esse LP aqui, vocês colocaram a viola, o violão, como é que foi? É, isso aqui foi contratado no uso profissional de São Paulo, né? Onde a viola que a gente tocou foi o chão do carro. O chão do carro. É, o chão do carro. O chão do carro e o bilão, aquela dupla lá. É, aquela dupla, tinha uma carreira de pardinha, tinha uma carreira de paraíso. Por isso que a gente não consegue hoje fazer o que a gente fazia, né? Porque eles eram profissionais, né? Então a gente gravou, a irmã Aracimirani nem tinha estúdio próprio, ela gravou no estúdio Publissol, em São Paulo, ela contratou. E nós nos encontramos lá e gravamos para a glória do Senhor. Amém. Uma bênção, né? Olha, gente, isso aqui é o LP, né? Estou a porta e bato. Se eu escutar um barulho, eu acho que o vizinho resolveu cortar grama hoje. Não, né? Ele está cooperando. É, isso. Então é, estou a porta e bato. Tem muitos vizinhos aqui que a gente canta, né? Como a... Que o Zeca canta ontem, né? A... A... A bíblia... Como é que é o nome do LP? Ele cantou ontem lá. Linda Cidade, né? É, Linda Cidade. Linda Cidade. O Gaiteiro também era bom lá, né? Era bom o Gaiteiro Zezinho. O Zezinho. O Zezinho. Eu acho que dá dólar para o Senhor, né? Eu não tenho notícia dele agora há pouco. Não tenho. Não sei se ele já partiu. Ainda mais. Sei que agora o nosso último lançamento, que é esse daqui, ele tocou, ele fez a cordão também. Ah, tá. É, mas depois já faz um tempo. Então, esse aqui, então, vocês pegaram o carro de manhã aqui. Quem que levou vocês para lá? Eu sou de ônibus. Eu sou de ônibus? Passado de Santa Catarina, então? É, justamente... Ou foi pela 116? Não, nós morávamos em São Nicolau, né? Que é a cidade de Sete Povos das Missões. E nós fizemos... Baldação, na época, não tinha direto. Mas íamos a Santo André e peguemos direto para São Paulo. Olha só, gente. Olha só. Então, aí, depoisaram lá. E como é que foi chegar em São Paulo? Lá, menino da roça aqui? Alguém doou vocês? Alguém de conduzir vocês para lá? Foi difícil, porque a gente... São Paulo, para a gente, era uma novidade muito grande, né? E a gente que foi da Colônia, esteve morou em cidade pequena. Então, a gente não conhecia nada em São Paulo. Até a informação, como eu deveria pegar um táxi para ir até a gravadora, era o seguinte. Pega o carro mais simples, para que vocês não sejam iludidos a rodar São Paulo todo. Aí eu cheguei lá e peguei um frutinha, né? Ah, bem. Já pegou o mais simples possível. Já peguei o mais simples possível para me levar lá na gravadora, né? Tá. Daí lá, em Marací, os pedrou vocês e... É, na verdade, depois que a em Marací nos conheceu, a gente ficou com muita família, né? Nós era como o filho dele. Então, nós ficávamos lá três, quatro, cinco dias até o apartamento dela, né? Ah, tá. E daí, como é que chegava lá no estúdio, chegava como um hino, assim? Eu tenho curiosidade, porque era gravado em pista ou vocês já tocavam direto? Não, lá na época, assim, a gente primeiro cantava para ela contar os minutos. Tinha que contar os minutos da gravação. Para botar no bolachão? É, que seriam 32 minutos. Aí, ela contava os minutos e marcava o estúdio, né? A gente se encontrava com os músicos todos no estúdio na hora e era feito a música tudo na hora, né? Não, numa fãjada só. Nós cantávamos uma estrofa e os músicos já pegavam, faziam o arranjo e já saíam gravando. O arranjo era na hora. O arranjo era na hora. Então, aquele hino, é... Cego de Jericó, que vocês contaram ontem, nós cantamos cinco vezes. Eu imagino, pois nós estamos cantando mais de 70 e ainda não conseguimos. Porque cada palavra que a gente errava, ou o músico errava, qualquer um dos músicos que errava uma nota, tinha que voltar a fazer tudo de novo. Não tinha mixagem. Não tinha, não tinha, tinha. Editário. Editário. Dá vontade. Até o cego até ficou desesperado. O cego de Jericó, até hoje, né? Até eu falo pro Cláudio Delino, até eu tava ensaiando com o tio Zia ontem, o tio Zia disse, se não dá pra tocar com o chocalho, se não atrapalha o ritmo. Até o irmão do baixo ontem se perdeu mais do que o cego do ritmo. Mas fica aí, gente, a história aí, né? Dos irmãos paim, o primeiro LP deles, Estou a Porta Embarque. Vocês eram o quê na época? Trabalhavam em lavoura? Eu me criei em lavoura até meus 21 anos. Depois dos 21 anos, eu fui pra uma vila. Da vila, foi pra sua cidade, aprendi a profissão de fotógrafo, eu e minha esposa, né? Ah, é fotógrafo? É, eu sou fotógrafo, a gente trabalhou 32 anos de fotógrafo. Ah, é? E nesse meio de tempo, surgiu, então, o início da dupla, né? Em 78, iniciou a dupla, né? Em 78. E você nasceu em berço evangélico? Como é que é? Eu nasci, na verdade, em berço evangélico, porque a minha mãe se converteu através de uma falta de saúde do meu irmão, Almir Pahim, que depois foi meu companheiro. Aí, quando eu nasci, já nasci num berço evangélico. Só minha mãe, meu pai nunca, ele se converteu, mas não seguiu. Seu pai? É, meu pai. Como era o nome dele? Aparício Pahim. Aparício? Pahim. E a sua mãe? Natividade Pahim. Natividade Pahim. Olha que interessante. Pessoal da Vorada, isso aqui é uma história aí, registrada, né? Que o Brasil inteiro se não conhecia. A gente está aqui na casa dos irmãos Pahim, a qual muitos dos homens entraram nos lados através desse LP ali, que o Claudelino vai mostrar ali, né? Era um jardim isso aí? Você lembra até hoje, né? Quando fosse, né? Era o Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ah, olha aí, ó. Olha só, gente, ali, ó. Levaram os violãozinhos, botaram a gravatinha, né? Era ela que dava essa roupa para você? Não, era o nosso que... Comprava, é? Estiloso, né? Por isso que a irmã ex ali já ficou gamada ali, né? Mas era tudo simples, né? É que a foto engana, né? Esse aí, o Pastor Joel Pahim, irmão. Gente finíssima demais da conta. Tá bom, vamos para o segundo LP, senão nós vamos ficar até meio dia aqui. Esse aqui é o... Olha a mesma roupa? Sim, porque é o seguinte. Olha, depois de 20 anos eles usaram a mesma roupa. Olha aí, irmão. Aí é o semblante de Cristo aí, né? Mas deixa eu contar a história. Tu vai contar. Eu vou contar a história como é que foi. Vai lá. Na verdade, a gravata mudou um pouco. Do Almirio ali. Não, a cor, só a cor. Esse aqui é o Anilda, né? Não era o Anilda, o Almirio ainda. O Almirio foi do quarto disco. É, tá, nós vamos chegar lá no Almirio. Vamos contar a história. Quando nós gravamos o primeiro, a irmã Arací disse que vamos gravar um disco por ano. Aí vocês vêm preparados para fazer dois lançamentos numa só vez, quer dizer. Aí eu não, no próximo ano vocês não precisam vir. Aí, então, já vamos tirar as fotos, tudo. Ah, tá. E que as fotos foram usadas nas mesmas roupas, né? Ainda bem que a irmã Arací colocou a foto de vocês. Sim. Porque o Leonel e o Salazar gravaram o Povo Pentecostal e não botaram a foto dele. Aí sabe o que que acontecia? Eu conto aí, ó. Ele saiu por aí, nas igrejas, e eles tinham que cantar um pedacinho para provar que eram eles. Aí chegava de noite, o Gorgó já estava cansado, porque até cantava o Povo Pentecostal. Aí também caimando assim. E esse semblante de Cristo aqui, a gente roda bastante lá, né? Sim. Tem bastante hinos. A gente canta um de vocês aqui, que vale a pena orar. Quem botou a viola nesse aqui? Esse aí foi o Adão. O Adão que tocava contra a bata, ele tocava a viola. Só que a viola ele fazia com afinação de violão. Não era afinação de viola, né? Ah, ele mudava? Mudou. É que a viola da Arací era assim. Então, o senhor pode notar que o som da viola é diferente. Não era de 10 cordas, era de 12? Era de 10 cordas, mas afinação de violão. Ah, tá vendo só o golpe? Olha o golpe! O pior é o golpe. A gente vai fazer... Não dá, né? Aí a gente vai fazer com a viola do Tião Carreiro, não dá certo. Não dá certo. Ah, pô. Tá desvendado o mistério, tu Zeca. Por que até hoje tu não conseguiu aquele ponto de teatro? Não tem jeito. Não tem? Pois o homem mudava a corda. É. Viu? Olha a astúcia dele. Há uns anos atrás teve uma dupla lá no meu estúdio e ele não sabia tocar viola. Eu deixei a viola uns 10 minutinhos assim, separado. O irmão não estava afinando como violão, porque ele queria tocar. Eu quero mandar um abraço para ele já. O irmão Perón pegou a nossa... E a Perón com o violão para ele tocar. Então, a refinação de violão. Esses hinos aqui que eles vão tocar aqui, o jogador convertido. Isso aqui é da autoria do Antônio Antenor na época. É, Antenor e Antônio. O teu é esse aqui, quem vem nesse culto. É. Por exemplo, se vocês cantarem esse jogador convertido, o ex-jogador de baralho, é o fato que eu provei com os meus olhos o testemunho. Nós fomos cantar em Americana, em São Paulo, a convite do irmão Antenor, na igreja onde eles congregavam, e lá estava o autor de sino, ou seja, a pessoa, a personagem que foi escrito em sino. O ex-jogador de baralho, ele continuava cego, né? Porque ele tinha assim, se eu ficar curado da cegueira, eu vou voltar a jogar meu baralho. Aí um dia Deus usou um mensageiro e disse para ele, é melhor entrar no céu cego do que ter os dois olhos bons e ir para o inferno. Aí ele se converteu de verdade. Olha só. E nós cantamos e ele estava lá. Olha aí, mas esse aqui é o segundo LP deles, então. O Semplante de Cristo, né? Esse ano é muito lindo. Já peguei várias vezes. Você canta um pedacinho dele para mim, sabe? Eu só canto com o caderno. Ah, é. Irmãos, ele é dos nossos. Você esqueceu o caderno. Nós, quando ele for cantar, nós levemos um caderno no ar livre e a folhinha do caderno voou, irmão. Foi, ele pegou essas pandorinhas que vai, vai, tá indo a mensagem para o alto. Depois é o mensagem. É, aqui, irmãos, hoje ele não vai cantar não aqui. Depois vai ter outra live aí, eles vão cantar lá, vocês vão cantar vocês dois lá, tá bom? Então aí é o Semplante de Cristo, era ela que fazia, era assim, Miranda, a oração e a vitória foi tudo. Sim. Aí tem o Jesus a grande arca nas igrejas, por onde passa, no caminho da vida. Esse aqui é teu? É, esse aqui é minha letra também. Que vale a pena orar também, que é da Lenira. Esse é uma professora de Cruz Alta. Ah, é? É, ela teve um sonho e teve essa revelação. Amém. Quem veio nesse culto, assim, é pro culto também. É, é muito bom aqui. Olha, gente, Semplante de Cristo, da gravadora Deus é Amor, aqui, ó, na casa dos irmãos País, coisa rica isso aqui. Vamos para o terceiro. Aí já mudaram a roupa agora. Aqui mudaram. Aqui, mas o penteado continua mesmo, irmão. Cabelinho pulado, já passava brilhantina, não? Passava. Olha aqui, ó, brilhantina, esse aqui já é mais a advertência. A advertência, um pouquinho mais forte. Olha só, irmão, a última hora, a Bíblia está falando, o valor da obediência, eu rodo muito esse hino aqui, sabia? Os irmãos não acreditam. E aconteceu, como autoria tua, existiu essa irmã cega mesmo? Olha, isso aí eu ouvi um testemunho de um sargento da Brigada Militar, ele era cristão, e ele estava pregando no pulpo da nossa congregação, e ele contou esse testemunho. E na hora que ele contou, eu comecei a escrever. Eu captei e comecei a escrever o hino. Inclusive, foi escrito por mim e minha esposa uma peça, uma peça teatral desse fato aí, né? Olha que interessante. Na época, não tinha filmadora, né? Então, a gente não pôde filmar. Mas nós usamos 27 personagens, componente, para apresentar essa peça na igreja, né? Os irmãos que não sabem aí a história de si, né? Um irmão que iria casar, e Deus falou para ele que a primeira moça que ia entrar na igreja ia ser esposa dele. Conta tu, né? Porque eu não vou estar contando. É, a história é o seguinte, era um moço muito fiel a Deus, muito temente a Deus, obediente, e daí chegou o momento dele querer casar, e daí ele foi orar, né? Aí, quando ele dobra os joelhos na igreja para orar, ele pediu ao senhor uma futura esposa, né? Aí, o Espírito Santo falou com ele, a primeira moça que entrar na porta da igreja, hoje, vai ser a tua noiva e tua companheira. Sim. Aí, quem entrou lá? Aí, ele começou, ele ficou orando e vigiando. Com o olho aberto, olhava e olhava para a porta. Aí, quem entra na igreja é uma ceguinha, que era membro da igreja. Aí, ele questionou, Deus, não é isso que eu te pedi, tá? Aí, ele desgostou, foi para casa, resolveu ir embora, vendeu tudo que possuía e se mandou. Diz, eu vou para um lugar distante, vou congregar em outro lugar, porque daí eu vou esquecer isso aí, o Espírito Santo vai esquecer. Aí, cada vez que eu orar, ele dizia, tua noiva, tua esposa vai ser a ceguinha. E não teve mais jeito, e foi passando, passando, ele teve que voltar e procurar a família. É, pois é, o hino fala, é. Aí, Deus curou a cega, né? Deus curou a cega no dia do casamento. Imagina, esse hino é lindo demais, ele só pede muito. É o valor da obediência, passa na alvorada sertaneja isso aí. Ela saiu o violão aqui, então, quem tocava o técnico, ela era enjoada, mano? Ela assim, virada? Ela era. Pelo jeito aqui, ela é ela que cuidava do negócio aqui. É, na verdade, a irmã Aracy, ela colocou o estúdio próprio dela, né? Aí sim, ó. Quando nós era pra gravar os dois, cantar os 24 hinos, pra um ano ela lançar o primeiro, esse aqui, o Semblante de Cristo, e o terceiro era esse aí, deu-se o seguinte. Aí ela queria fazer no estúdio próprio dela. Como o estúdio não estava completo, nós sofremos muito pra cantar. Não tinha que nem câmara de eco, né? Eu tinha que cantar assim, quando levantava a voz, tinha que tirar a boca do microfone. E ela insistiu de fazer ali no estúdio dela, ela tinha essa sede, né? Aí o que que aconteceu? Esse aqui, esse disco foi gravado com dois canais só. Eu tô vendo aqui. Dois canais. Esse, quem tocou o violão aqui é o Abílio, da dupla Abílio de Manoel? Não, foi colocado ele, mas não foi, né? Ah, tá. Tô vendo aqui a técnica dela, o acordeão Zezinho. Acordeão Zezinho, guitarras Samuel, Samuel tocou a viola aí também, né? E o contrabaixo Tiel. Tiel tem todos os LPs aqui. É. Tô vendo aqui. Aqui tem o hino da irmã ex, ó. Tem a irmã ex. Os irmãos, olha o cuidado das cordas de antigamente. Sabe por que tem esse pelinho ali? Pra gente não machucar o pulso aqui, ó. Que eles tocavam muito aqui com o braço. Até a gente tava falando pro Claudelino, tem que usar mais a palma da mão e o braço pra tampar a corda. Pra a corda não ficar solta. Sim, sim. Na igreja, né? Eles usavam hoje e nós não usamos mais pelinho, né? Você se lembra dos pelinhos de mim? Aqui na capa tem ali, ó. Dois violões. E os pelinhos pra proteger ali o braço do quem tava tocando, porque arranhava, né? Isso aí. Então, muito bonito esse LP aqui, ó. Se vocês puderem comprar aí, né? O irmão Pastor Joel Paim vende pendrive pra todo o Brasil também, pelo Correio. Os irmãos poderão comprar. E vai toda a coletânea deles. Daqui a pouco ele vai dar o zap dele aí. Deixa eu contar a história dessa foto. Vai. Essa camisa aí é daquelas que comprava duas iguais, né? Não, isso aqui é a camisinha cinto do meu mano. O tempo deu, 1,99. Só que a estampa ficou bonita, né? Todo mundo julgava que era uma camisa médica toda. A estampa aqui, ó. Na época do Zezé de Cavalho, nesse ano, aqui, ó. Era bem simples o tecido. Então aí já começamos a enganar. É. Nós tava cantando numa igreja e chegou alguém e olhou, porque a primeira coisa é a capa, né? Olhar a capa. E começaram a julgar. Sabe o que que disseram? Olha, esse aqui tem jeitinho de crente. Ah, tá. Mas esse outro... Ator da novela aqui, ó. O Almino aqui, ó. Ator da novela Pantanal. Olha, gente, muito bonito esse LP aqui, tá? Os irmãos, daqui a pouco ele vai dar aí o número... Já dá o número agora, o pessoal vai lá e vai rodando? Pra pedir aí os pendrais pra vocês aqui, né? É, o nosso telefone de contato é da área 51. O meu telefone é 996-94-4609. Vou repetir. 996-94-4609. E outra minha noiva aí é 9736-7975. Amém. Se os irmãos não anotarem nada disso, pede pra mim lá que eu passo o contato deles com o maior prazer, tá bom? A dupla Irmãos Paim, irmão Joel e Almiro. Agora vamos partir pra outra história, vamos lá. É o quarto LP agora. Agora vamos pra outro, irmão. É, na verdade é assim, irmão. Com o Mano Almiro nós cantamos três anos, gravamos três discos. Ele parou e eu segui com o meu Mano Almiro. É isso aí. Olha só, gente. Esse aqui tem vários hinos que a gente roda lá, né? Até hoje eu não entendi esse hino aí na corda de Jesus. Eu escuto mais o que que é. É, mas isso aí foi uma comparação que foi feito, né? Escutado, irmão, na corda de Jesus, então, é? Eu não sei se quer dizer que o animal tem que estar na cordeira ou não ali, né? É, isso aí foi uma letra do... De tua. Do Mano Joel, né? Esse aqui, daqui é passar pra outro lado. Foi uma comparação que eu fiz, né? É, na corda de Jesus. Tá agarrado em Jesus, né? Daí eu coloquei corda de Jesus, né? Os irmãos não entenderem, uma vez, uma... Uma vez quando eu comecei o programa, o pastor Cezinho me comparou a uma vaca cordeira. Então, é... Tem tudo a ver com esse hino aqui. É, é. O que que é uma vaca cordeira? Vai comer o capim só que tá ao redor, onde a corda vai. Se passar dali, aí já não é mais a responsabilidade dele, né? Então, esse hino aí tem tudo a ver com a corda de Jesus. Tu andar em ensinamento, andar na doutrina, né? Os irmãos não escutaram ainda, mas eu já escutei isso tudo aqui já. É, andar. Andar na corda de Jesus, né? Então, aqui tem hinos aqui, ó. Homenagem ao dia dos pais. A gente roda lá também. Deixa o crente viver. Deixa fazer live sem cortar grama, né? Esse hino aqui, então, é do seu irmão. Ele é mais velho, o Almiro? O Almiro é mais velho que eu, né? Mas é mais velho que o Anildo? É, o Anildo é o caçula. Ah, o Anildo é o caçula. É, o Anildo é o caçula. Tá. É o caçula. Com o Anildo eu viajei três anos e gravei três livros. Aí ele resolveu de parar, ele não gostava muito de viajar, né? Ele era muito reservado e tinha problema, muita dor de cabeça e daí desistiu. Aí eu segui com o Mano Almiro, né? Ah, tá. O Almiro, aqui os irmãos já podem ver que já era meio enjoado, ó. Já apareceu na foto com a viola de doze cordas, né? É. Já é meio pomposo ali, né? Olha só. Esse aqui, o irmão mora onde ele agora? Ele mora em São Nicolau, a terra que eu deixei lá. Ah, você vem de lá pra cá? É, o Almiro, quando eu convidei ele pra cantar comigo, fazia dois meses que eu tinha vindo pra cidade de Canoza, aqui, de Porto Alegre. Ah, sei. Ah, ele não sabia tocar viola. Ele levantava e ia, pegava a viola de madrugada, rodava os hinos no disco e ia ensaiando, ia pra aprender, porque dentro de poucos dias tinha que viajar. Aham. É. Olha só, aqui botaram o nome Elza, mas deve ser Isa, né? É. O nome botaram Elza, não, letra dela aqui, ó. É, uma Elza, né? É, isso aí. Fazendo letra pra vocês cantarem. O Paim fez um aqui também, o Almiro aqui. O Almiro tem também várias letras. Aí, pra variar, ficha técnica aqui, a Arací Miranda, né? Que era ela dona. O acordeon Zezinho. A Sofia tocava violão também? Não, não, não. Não, não. Puta o nome dela aqui. É, mas é... Fazer veja. É, coisa de veja. Pra encher o cara que tem aqui. É, é que nem nosso gaiteiro. Vários discos ele gravou e colocaram na técnica outros gaiteiros. É, é, mas é... É só nisso, né? É, e faz pra... Olha, irmãos, aqui também em cassete vinha escrito aqui, ó. Era fita, né? Fita cassete, é. Então também em cassete, na época, era famoso por ter o auto-reverso, né? Botava fita cassete e voltava, rodava de novo, rodava de novo. Deixa o crente viver. Quem fez esse hino aqui, deixa o crente viver? Com ela se virando. Não era assim, Sofia Cardoso. Não reclame do crente, ele não é desse mundo. É, e pôs aí, vai, né? Muito bonitinho aqui, ó. Se o irmão Almiro estiver vendo o vídeo depois, que eu vou passar lá pra ele também. Sim. Uma homenagem pra vocês, pra você aí também, tá? Que compôs a carreira aí do nosso querido irmão Joel Paim, que agora segue com a sua esposa e irmã Eis aqui, né? A do Paim. Vamos pro outro? É, vamos pro outro. Aí já tem bigode no negócio aqui? Aqui está o quinto, né? Olha só que viola invocada, irmãos, aqui, ó. Aqui já o irmão Joel já estava de terno, viu? Sim, já estava melhor, né? É, olha só as violas já eram daquelas mexicanas, sei lá. É, eu não sei. Isso foi um modelo novo que saiu onde nós compramos, né? É, mas viola meio é tipo bandolim. Isso aqui é coisa de português, essas violas aqui. Sabe que as violas vêm de Portugal, né? Eu não sei a história da viola. Se você procurar violas no Google, vai dar lá em Portugal. Os portugueses trouxeram pra cá, tocavam pra... Nada a ver com o que a gente usa hoje, né? As violas antigamente eram mais soladas, igual bandolim. Quem mudou um pouco a história da viola pra acelerar foi o Tião Carreiro, o Tião Carreiro. Eles é que mudaram, né? Sim. A viola que eu liviado pro Brasil era bem calminha, estilo uma marionete assim, sabe? Tocavam nas igrejas, desfilavam. Olha aí, aqui também tem os hinos, né? Quem é esse que a gente acabou de cantar ontem lá, né? Tá aqui, que é a autoria da Lenírio do Amaral. É, lá de Cruz Alto, né? Uma irmã lá. Cristo Nunca Falha, Mundo Triste. O que é que fala que essa igreja do Disque Disque já tinha naquela época? É, desde que foi formada a igreja, já nasceu o Disque Disque, né? É, esse hino aqui é muito legal. Se você puder assistir aí, tem no pendrive deles aqui, dos Irmãos Pai, o pródigo, né? Do século XX, a igreja do Disque Disque, né? Aí tem aí a carreira técnica aqui também, o Dario e o Abílio. E a foto foi a Maracique que tirou também. É, na época era a Maracique. Não, aliás, essa aqui foi tirada lá na minha terra mesmo, né? É, um fotolito frisco. Olha só, uma viola daquela bem portuguesa mesmo aí, né? E o irmão Almírio, que já estava com o bigodinho daquele, daquele bem, da época lá, né? A pergunta, essas violas existem hoje, pastor? Nas nossas mãos faz muitos anos que não está mais, não sei onde é que anda, né? É, desaparecer aí. O Almírio tinha, assim, uma virtude. Quando nós íamos para a Argentina, fazemos campanha, ele vendia a viola lá. Ah, é? Bom, o Almírio aqui era precavido. Deu para a gente... Veja o detalhe da foto aqui, ó. Ele usava duas dedeiras, Claudelino, lá em cima, que se perdesse uma. Tá vendo o detalhe ali? É, ele usava duas dedeiras aí, tiozinho, que já veio aí. É, porque o Almírio ali, de vez em quando, salta a nossa dedeira, vai parar lá no colo da irmã lá. Acontece muito. É, é. O pródigo do século XX. Tiozinho já escutou o excedente, tio? Muito bonito. Já eu rodo aí, vale ver lá na rádio. Irmãos, estamos aqui com o pastor Joel Paim, que hoje congrega aqui na igreja, Ministério de Ideões e Missionários de Caxias do Sul, é isso? Isso. Falei bonito? Falou bonito. Então tá, a qual serve a Deus, uma igreja muito avivada aqui em Caxeirinha, né? E o pastor ali também, como é o nome do pastor? Pastor Goerino Ferreira. Não, a gente não entende nada. Goerino Ferreira. Goerino Ferreira. Goerino. Ele também já fala meio enrolado. É, ele já é. O nome dele já é parecido com ele. Pronto. Meu século. Um abraço ao pastor Goerino, que tá lá preparando um comezinho pra nós lá. Muito querido, né? Muito querido, né? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na foto aqui. Esse terno, se o Zé que tá perguntando, esse terno tens ainda, né? Não tem mais. Ele perguntou da viola. Já prendeu. É, a outra agora. Esse aqui, o anjo está ao teu lado. É, eu ia cantar esse ontem, mas o Claudelino esqueceu a letra. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. O Espírito é o Rei Jesus, né? Ele está nos assistindo, avivando nossa vida. E por aí vai, né? É. Esse aqui é de vocês dois, fizeram, pelo jeito, né? Esse é, esse eu fiz, né? Eu tava numa viagem de retorno de uma campanha. E os irmãos da congregação, onde ficaram 14 irmãos, orando e jejuando naquela manhã, para a nossa viagem. E dentro do ônus, dentro do ônus, Jesus me deu essa letra. Eu comecei a cantar e não existia. Eu tava no, porque era uma viagem longa e eu tava de pé no ônus, né? Descansando. E naquela hora eu comecei a cantar assim. Daí eu fui me sentar na poltrona e escrevi essa letra. Amém, o anjo tá seu lá. O teu parente lá, o irmão avarejo, sempre pede ensino aqui. A morela já caiu. Ah, a morela já caiu, meus irmãos, né? Tá aí. E ontem nós cantemos esse aqui também, o Trem Celestial, que é da autoria do Almiro, né? Do Almiro. Tô vendo aqui, estando no mundo, balança. Aí tem o, esse ensino aqui, o remédio pra alma é complicado pra cantar, né? É, porque fala a Bíblia, quase a Bíblia toda. Tem os irmãos que regravaram ele agora, então. Aham, justamente. Nós estamos aqui, o remédio pra alma é complicado pra cantar, né? O remédio pra alma é complicado pra cantar, né? Pra você, vou ver se aí fala os versículos da Bíblia, pra tu ter uma depressão, o teu outro que tem item. É, porque fala a Bíblia, quase a Bíblia toda. Tem os irmãos que regravaram ele agora, então. Aham, justamente. Nós estamos ali em Cílma. É, eu nem conheço. O remédio pra alma é complicado pra cantar, né? Pra você, vou ver se aí fala os versículos da Bíblia, pra tu ter uma depressão, o teu outro que tem item. Apertos de versículo. Foi um país que tem a perna mais curta na foto. É, é, por aí, é. É, então aqui a técnica, né, quem gravou era assim, Miranda, viola o Samuel, que não é o da dupla Samuel, não é assim. Não, não, Samuca. É o Samuca, é o violão, o Abílio e o Dário, e a arte final também, também, cassete. Na época escrevia pedidos pra discoteca Deus e Amor. Tu ganhava alguma renda do que ela vendia? Não, nós assim, ó, nós enriquecemos espiritualmente as pessoas e financeiramente enriquecemos a gravadora, Deus e Amor. Por que que na época não tinha um contrato de uma ex assim, de tantos vendidos e passarem pra vocês? Não. Não. Só, mas eles não mandavam uma remessa de discos pra vocês venderem? Mandavam um cachê, né? Mandavam um cachê. Mandavam um cachê de 150, 200 discos. Meu, cruzados naquela época. Aí, enquanto a gente vendia 50, ela vendia mil. Ah, eu imagino, né? Ah, eu imagino. É. E aqui continua, né? O Almiro com a viola com as duas dedeiras laranjadas lá em cima ainda. Pra não perder. E a matriz desse... Tá comigo. É, e no ano 2000, Larmaracim Miranda disse assim, ó, já que mudou pro CD, então eu não vou lançar o CD. Eu vou entregar a matriz pra todos os cantores antigos da gravadora. E daí eu só mandei fazer a masterização no estúdio. Tu sabe que o Mineiro Mineirinho, né, ele já estive lá recentemente lá na casa dele. E a desuíta do Tony Ramos lá não pegou, não jogou as matriz tudo fora no lixo dos cantores antecipados lá. Pegou a história da gravadora da RDE, né? E o Mineirinho foi, meus, tudo embora. Ele dizia assim, eu não tenho mais, ele não tinha mais nada na época quando morreu da história dele. Ficou tudo lá com o Tony Silva, né? Irmãos, então aqui, ó, terminando a parte dos irmãos, né? Ele cansou de cantar com os irmãos, aquela coisa toda, pega daqui, então vamos começar pra Irmãeza, agora, né? Isso, então. A Irmãeza, deixa eu ver aí, qual foi o primeiro CD que gravou com a Irmãeza? A história é o seguinte, quando o meu mano, Almirio Paim, que viajou sete anos comigo e gravou três discos, deu um problema, uma circunstância na família, ele não pôde continuar viajando comigo. Tá. Aí eu fiquei sem cantor, sem me ajudando, sem ajudante. Isso acontece com dupla, né? É. Aí comecei só a orar, Deus manda alguém. Aí o Senhor usou o vaso e disse que a companheira pra dupla tava bem ao meu lado. Dentro de uma semana nós já tamos, ela não entendia de música, ó, ela não entendia de sol, de tom, ela não entendia, ela só tinha a voz, né? E daí Deus preparou ela pra nós continuar o trabalho. Ah, sim. Hoje faz trinta e cinco anos que a gente... Trinta e cinco anos. Aham. Amém. Aí nós ficamos dez anos sem ser procurado pela gravadora Deus de Amor, porque a Irmã Aracir Miranda, com todo respeito, né, a família, ela não acreditava na minha nova dupla. Ah, não tinha confiança. Não tinha confiança. Aí nós ficamos dez anos sem gravar. Aí Deus me deu uma condições pra mim contratar, então, o estúdio lá em São Paulo e a gente lançou esse aí. Só que eu lancei só a matriz em fita, né? Aham. Porque eu não tinha dinheiro pra lançar o disco, né? Sim. Aí a gente fez... Ah, isso aqui já era outra gravadora, né? É. A gravadora LGM aqui. É, aí a... Essa aí foi uma gravadora de Xancherê, Santa Catarina, que me comprou a matriz, né? Aham. Me comprou a matriz e lançou o disco daí, né? Amém. Eu tô vendo aqui que o Samuca voltou com a viola de novo. É, o Samuca foi o... Pulou de estúdio. Foi o diretor da nossa gravação. Ele que contratou estúdio e músico lá em São Paulo. Nós só podemos... Já era... Daí era a gravação, né? Com os instrumentos tudo já gravado, feito um playback, né? Amém. Olha só, gente. Aqui, então, a nova formação, então, da dupla, né? Dos irmãos do país, que é com a esposa dele, né? A irmã Eisa, que participou... Começaram, então, a visitar as igrejas e a depois fazer as agendas por Brasília fora inteira. Não mudou nada quanto os convites, né? Só aumentou o dinheiro na poupança dele porque a mulher começou a administrar a parte financeira. É isso. O pastor Joel, por que só a metade de Jesus não basta? Essa letra é assim, ó. Eu estava em Schercherê, na casa do pastor Marquezine, que hoje já dorme e descansa com o Senhor, e no terreiro da casa dele chegou um irmão e começou a conversar com ele e contou o testemunho de um homem que foi ao pastor e queria só entregar a metade do coração para Jesus. E daí o pastor disse, olha, eu vou orar por ti, mas Jesus vai ficar responsável só pela metade. Aí, passado um tempo, passado um tempo, ele ficou paralítico. A metade do corpo dele ficou paralítico. Olha só. Aí ele foi no pastor. Aham, só. E daí o pastor disse, eu não te disse que Jesus ia cuidar só da metade? Ah, então. Então, quando o irmão contava esse testemunho, eu saí dali e Jesus já saiu mesmo no hino. Quando eu subi uma escada assim, eu já comecei a cantar. Só a metade para Jesus não basta. Ele quer todo o coração, o corpo, a alma e o espírito é para viver em santificação. Aí eu fui ir lá no quarto e escrever essa letra, né? Amém. Agora, né, quem vai falar aqui com propriedade é a irmã Isa. Você vai dar o seu parecer com o nosso canal aqui da Alvorada Sertaneja e da Rádio Lógica Missionária. Fala, Nicolau. É um prazer muito grande, né, irmão, de conhecer vocês aqui. Nós sempre estamos aí escutando o programa de você da Alvorada Sertaneja, né? É muito lindo, uma obra muito maravilhosa que o Senhor está fazendo, né? Ganhando alma para Jesus. E nós estamos aqui também, na nossa cidade aqui, também batalhando, fazendo a obra de Deus, né? É um prazer para nós conhecermos vocês, porque é um desejo do nosso coração conhecer os irmãos, né? Eu ouvia só os irmãos a fala, né? A voz, mas hoje estamos conhecendo. É uma alegria muito grande para nós. Amém. Olha aí, irmãos, então é assim, né? O bom Joel, então, deu seguimento à sua carreira, não desanimou, como muita gente desanima, né? E ele seguiu cantando, Deus abençoando a vida dele com a sua esposa, né? E, como diz o ditado, a receita ficou toda em casa, né? Começou a não ter mais problemas aí com divisão de renda, como a gente disse que é. Os cantores hoje gravam clipes, né? Até eu estava falando. E ainda hoje continua isso, porque o cantor famoso grava um clipe, coloca num canal, onde o canal é monetizado para o cara. É. E não passa nada para o cantor, né? Não sei se o cantor tenha um canal também, daí ele põe lá, né? Senão ele não é monetizado. Vamos aí para o segundo, então, que já é quase que horas tem aí, tio? Já está, é umas e pouco já, né? É, 11h10. É, então vamos lá. Então, depois de 10 anos, a irmã Aracê soube que nós estávamos em São Paulo gravando o LP, só metade, mas não basta. Basta. Aí ela nos convidou para fazer o lançamento da irmã Aracê. Aí era assim que ela foi nos ouvir. Aí nós gravamos o Chicote Divino. Esse aqui, irmão do Chicote Palpeca. Esse aqui, os irmãos que não escutaram ainda, o Chicote Divino, ele tem aqui uma letra muito profunda, que é da Aracê Miranda. Aí ela passou a acreditar em vocês, é isso? Aí ela criou que o nosso ministério estava em pé. Olha só. Até ali ela não acreditava. Quem levou o Chicote foi ela, então? É, ela é a autora do Chicote. Não, mas ela levou o Chicotado para Deus falar com ela, né? É verdade. Olha só, gente. Isso aqui é o Chicote Divino, a qual tem, para os irmãos terem uma ideia, o CD inteiro é o Chicote, né? Porque o outro vem, o crente está pecado, o quarto homem, o caminho florido, né? Não posso andar sem Jesus, que é da irmã ex aqui, né? Vou botar aqui como, aqui o nome dela está certo. No céu, não há lugar para Jezabel. É, isso é foda. Toca nas vestes de Jesus, Jesus está voltando. E provação de Jesus aqui, né? Provação de Jó. De Jó, perdão, é. Aqui, então, já o Paulinho já fazia aqui. Já foi gravado em 16 canais. É, aí o estúdio dela já estava... Da Marací, aham. Por cima, né? É, técnico de mensagem aqui, o Lopinho, o pessoal faz a gravadora de Examor para pregar e dar palestra. Tu dava palestra também? É, onde foram... Tá aqui? Eles foram colocados ali. É, eles foram colocados. Aí começou a enganação também? O irmão País dava palestra sobre casal? Uma coisa que ele quer... Eu dou, eu estou falando, mas na época foi só a propaganda. Olha aqui, o pessoal aqui na época escrevia na nova direção do Sondas da Assembleia, louvou o Evangelho, dirigido pela Arací Miranda. Aí fazia tudo aqui a propaganda. Quem é esse bonita aqui? Esse é o meu filho. Ah, é seu filho? Ele gravou, participou da gravação, né? Ah, tá. Tem outro menino aqui. Visão do Céu Dourado. É o filho da irmã Eiza? Ah, é? Esse é o nosso filho. Ah, tá. Então, tem aí a participação do neném deles aqui atrás, né? Olha só o pessoal que está vendo aí. Era menino ainda. Ah, é. Vamos mostrar aqui para os nossos irmãos que estão na live aí, né? Olha só aqui, irmão. Esse cabelão aqui tinha que estar na foto, né? Porque pelo que tinha aí de... Pelo crente sabe pecado. Ah, é. Até hoje. Mas quando nós vamos, sempre pede para nós. É? Mas hoje em dia não é do nenhum lugar que dá para quem... Ah, é isso. Vamos, vamos. Tu já compra o cachê antes, né? Porque depois do chicote, que é o pai do preto. O dirigente não pagar, né? Olha só. Esse hino aqui do chicote, irmãos, ele é muito legal. Se vocês puderem escutar o hino, fala sobre o ensinamento que o crente deve ter. Sobre... Na época já previa até o celular, né? Se tu pegar bem profundo. Justamente. Para não assistir coisas que não vão agradar a Deus, né? É. E a gente tinha... Se você puder escutar o Alvorada da sertaneja, volta e meia roda. Porque lá o pessoal perde, né? Sim. Ao sábado de manhã a gente laga o chicote lá. Porque os dias já sabem. Vamos mudar agora então. Largamos da fricção, passamos para o leite. Aí assim, a irmã era assim, antes de partir. Ah. Ela fez um pedido para o filho dela. Sim. Disse, chame os paiinhos para gravar mais um CD. E daí não deu tempo dela gravar. Aí o filho dela, o Roberto, ficou no compromisso de nos chamar para gravar, né? Aham. Aí passado um tempo ele nos chamou e a gente fez esse lançamento aí. Olha aqui, olha como a irmã Eisa já está estilosa aqui. Ela é parecida com o irmão Odete do irmão Danilo, né? Que cantava lá em Camboriú, né? É, Ed. É, Ed. É, Ed. Olha só. Isso aí, ó. Aí virou a dupla Dupa e Impa. Dupa e Impa, que é o casal, né? É. Olha só, gravaram já o CD. Tem playback aqui para cantar? Tem, tem o playback, né? Tem aqui, ó. Contatos e convite. Aí uma carreira de celular ali. Vamos embora. Tem endereço no YouTube também aqui. É um e-mail, né? Aham. Dupa e Arroba e Arroba e Arroba.com.br É, esse e-mail mudou agora, mas... É. Olha só, mas é para gravadora, Deus e Amor, né? Joel e Eisa. Eisa. Não desiste de lutar. Então, esse... Vamos... Aqui tem hinos maravilhosos aqui, ó. A menina que reviveu. Tesouro que a igreja tem. Esse aqui é o nosso filho do outro. É. É. Esse aqui é cantor também. Comparando duas igrejas. É. É a minha letra. É a tua letra? O que quer dizer isso aqui? Comparando duas igrejas. A diferença é a duas da outra. A diferença é a minha letra. Ó, velho. Vocês vão ter que comprar o CD para assistir isso aqui, ó. É o pendrive, né? É o pendrive. O pendrive do Dupa aí, gente. Peça aí pelo 051. É 996-944-609. Manda pelo correio, né? Manda pelo correio. Manda pelo correio. Faz pix na hora também. Mas também, né? Pronto, vamos lá. Olha aí, ó. Da gravadora Deus é Amor, Dupa aí. Isso, tá aí. Vamos para acelerar quando a gente terminar aqui. Daí... Aí agora apareceu mais um intruso. Nós temos aqui a honra de ter ao nosso lado o gaiteiro. O gaiteiro que tocou no mundão do baile, do show. É. Por muitos anos. Mas ele tem que ir para cá. É o patrônio Jamil Soares. Nós temos a honra... Agora, irmão, deixa os moitados sentar aí. E daí vamos... Para não ir mudar aqui. Agora... Está saindo o aplicativo presente de Deus. Olha só, gente, então, o pastor... Jairmi... Jairmi faz parte agora, então, da... Onde você vai, ele vai junto, é isso? Hoje ele nos leva. Ele nos leva, sempre de carro. Vai se apresentar aí. Vai lá, irmão Jairmi. Pode botar mais perpílio. Para nós é também um privilégio, uma alegria muito grande. Estar participando dessa... Irmão, isso aí é só Deus. Faz uma coisa assim com a pessoa, né? Ele viu todo esse tempo que o pastor Paim trabalhou para o Senhor. E hoje ele está dando a honra, usando vocês aí. Fazer toda essa viagem para dar esse tributo ao nosso querido irmão. Para mim, eu fico muito feliz. Eu também, a gente saiu lá do mundão. Lá, toquei, fiz filmes. Mas nada... Fosse a toa também? Não, eu fui a toa. Então, o Senhor nos tirou lá daquele lamassá lá e nos colocou aí. Eu sempre pedindo, olha, eu vou dizer que eu sou crente. Eu quero ser um crente diferente e quero pessoas boas do meu lado para que faça a diferença. E depois de tanto tempo aí, a gente achou esse casal abençoado aí. E temos 11 anos juntos, né? 11 já? 11 anos trabalhando, conhecendo os nossos lugares que o Senhor tem nos levado. E fazendo a obra simples e humilde, que é onde Jesus aí é com ele e nós fizemos o resto. A glória a Deus. Olha, irmãos, então aí o pastor Jair Soares faz lives aqui também. Qual é o canal lá no Facebook? É do YouTube, Jair Soares. Não, mas não tem no Facebook também? Não tem, é tudo Jair Soares. Jamir Soares, vai lá na página dele, se inscreva lá no canal, curta a página, né? Ele tem YouTube, gente. E segue lá também, vem canal no YouTube? Sim, também. Jamir Soares. Jamir Soares. Se inscreva lá no canal. Bonito não tem outro. Hã? Pode ter outro Jamir mais feio, mas mais bonito nem eu não. Não tem, gente. Ele já fez filme aí. Será que ele não era um daqueles bandidos que atirava na casa do Teixeirinho ali? Não, nós fizemos assim, ó, para, Pedro. Ah, é? O irmão... O irmão... O irmão Jair passou ali em frente da casa onde o Teixeirinho fez o filme, o velho casarão. E o velho casarão que está desprezado agora, né? Passou uma boa postagem para nós lá. Eu fui um dos primeiros gaiteiros mirim. Não, pode falar, irmão. Eu fui o primeiro que lancemos junto com o José Menos antigo. José Menos, tá. Vida de chapelão? Não, não. Era um cantor, um seresteiro. Sim. Então, fomos... Ele começou na nossa casa, lá na Palmeira das Missões, né? Foi o primeiro violão que ele ganhou, foi do meu avô. E eu fui... Eu tinha nove anos, né? Então, eu fui o primeiro que ganhei de ser dele. E ali, se fomos, mas para mim não adiantava. Era outra coisa que nós precisávamos. Era o Evangelho de Cristo. Então, para isso, tudo passou. E hoje, para estarmos aqui fazendo a obra do Senhor Jesus, né? Um olharinho. Dentro do Rio Grande do Sul, ele era mais conhecido por Parapedro. A música Parapedro, ele foi o sucesso dele, né? E o Aperta Paris. Ah, é? Essa é a música. Tu era o gaiteiro do Parapedro? Eu fui o gaiteiro. Parapedro, Pido, para... Parapedro. A gente tirou o... O Aperta Paris. O Aperta Paris. Como é que é o Aperta Paris? Não, não. Não aperta. Não aperta. Esse aí, o senhor não lembrou? Ele fez através do pai do Pastor Joel. Não aperta o Aperta Paris. O teu pai deu a instrução para o Aperta Paris. O teu pai deu a instrução para o Aperta Paris. Ah, então se fosse o gaiteiro do Parapedro. Depois nada, a gente tocava... O tio já dançou essa bandeira, hein, Dzeca? Não. O Dzeca é um pé de Parapedro. Não, no filme, ele que fez. Fizemos o filme, então eu fiz o passagem. Agora o filme original não existe mais, né? Ele foi teimado lá na Leopoldo Santo. Na Leopoldo Santo. Queimou tudo lá. Queimou, daí ficou só uns acertos pequenos. Então fizeram, emendaram, fizeram o CD. Mas a gente tem alguma tomada lá, aquele piazinho bonitinho lá, você viu? É! Alemãozinho. Olha, gente, que prazer falar aí com o nosso querido irmão Jair. Esse aqui é o CD do trio, é? É, o Pastor Jair patrocinou, colocando as cinco partes dele, cinco nós. Nossa aí. Ah, tá, foi rachado no meio aqui. É, depois nós temos mais três, que é o, novas, que não tá, tá só no pendrive, né? Monjami, apresenta o resto aí, vai lá, Monjami. É, aqui a gente, vamos lá, vai, mano, vai. Por que que fez pastor, não faz pra ele? É, agora vamos fazer mais aqui. Vamos investigar um negócio aqui. Olha aí, ó. Sacrifício por amor. Você ia andar de graça de carro, pagar. Ir na igreja, botar gasolina no carro. E a velha nem tá aqui no obra de São Gano. Olha, velho, olha, sacrifício por amor aí, né? Então, é o volume cinco, já tem cinco volumes gravados. É, olha só, gente, eu, o Jamin Soares aqui, o Abel da Viola também, que é conhecido nosso aqui, né? E o Crente Feliz, a última hora, o Crente Ferido. Eita, claro. Jesus te ama, tudo a autoria dele aqui, né? E o outro? Esse aqui é... Qual é o volume desse aí? Ah, eu tenho duas filhas. É, esse aqui não tem o volume. Volume seis. Volume seis? Na casa. Na casa. Ah, ali, ó. Esse aqui é o seguinte do sacrifício também. Esse aí. Melhorou um pouco. É, Jamin Soares com filhos e amigos, Senhor me ouviu. É, uma gaita bonita aqui. Não, atrás tem um milharal, não sei se ele estava ali querendo levar o milho para cá. Não tinha, né? Povo descrente. Bã! Vida nova com Jesus. É só o título assim, né? É, Jesus está aqui. É, vida transformada. Viajando, manejando a espada. O anjo está ao seu lado, segura seu cajado. Senhor Jesus me ouviu. É, se Deus tiver uma participação, duas partes aí, né? É. É, se Deus tiver uma participação, não deixa de segura seu cajado. Se você tiver uma participação de hoje, está instalado. Ah, é? Que legal. Eu vou levar tanto esse material aí para lá. E obrigado, Monjamim, por participar aqui da gravação, tá bom? Obrigado. Eu vou terminando aqui, né? O Monjamim, então, sai daí um pouquinho, que aí é só para os convidados. O Tiseca vem ali. Obrigado, mano. Você não sabe de ficar mudando a câmera. O Tiseca vai dar a palavra dele aqui, então, os irmãos Paim vai nascer. É uma hora, amados. A gente está aqui na casa desse servo de Deus, pastor Joel Paim, com essa família abençoada aqui, a qual ontem nós passamos um culto abençoado. Eu senti a glória de Deus naquele culto ontem à noite. E foi um prazer imenso estar com você, meu irmão. Há muito tempo, muito tempo nós estávamos querendo conhecê-lo, mas há tempo para todas as coisas. E para toda hora há um tempo. Então, muito obrigado por nós estar dando essa honra de nós estarmos juntos com vocês, conhecendo o trabalho de vocês e conhecendo o que vocês passam, o que passam a passo na vida do crente, que passa para servir a Deus de uma forma especial a um dia ter esse galardão lá com Cristo. Obrigado, que Deus abençoe. Amém, Jesus. Teuzia, vem cá, Teuzia. Agora o Teuzia vai dar a palavra de Deus também, que cantou. Desde os anos 80, o Teuzia decorou o zinho quase tudo de vocês. Chega de Jericó. A semente é santa, deve ser semeada. Vai lá, Teuzia. Beleza, para nós é um prazer estar aqui, né? Já queremos cumprimentar todo o povo que está na live. Cuidando e isso aí, assistindo nós aqui no país, né? Para nós é uma felicidade. Estar aqui junto da família, né? Juntos com todo o povo abençoado aqui, que nos ajudou a chegar até aqui. E queremos dizer para todas as pessoas que nós estamos felizes. O Senhor conheceu o Véu, né? Que é muito conhecido pelo mundo e a gente não conhecia ele. Então, nós estamos nessa data aqui tão linda, né? Um registro muito lindo para nós estar aqui nesta cidade pela primeira vez e se sentirmos muito felizes. Feliz porque o Senhor tem abençoado de nós chegar até aqui e já levemos saudade do povo daqui. E prometemos voltar, né Claudino? Amém. E prometi, nós estamos aqui e queremos agradecer a todos e a Deus primeiramente que nos ajudou. Amém. Irmãos, é isso aí, né? A obra de Deus continua assim. Agora o irmão Jair, vem aqui o irmão Jair, que é o cara que hospedou nós ali, e quase ele segura o celular lá para lá. O irmão Jair Garcia, que é amigão de infância de vocês aí, e nos hospedou lá na casa dele, né? Já te cortou a metade dos gastos, né? É um prazer, né? É um prazer participar com o Timóteo, com a nossa live, né? Com o pastor Jair Alcântico. Do porta-luvas. E é um prazer que a gente nunca se desligou dele, né? E a gente nunca fazia o que os irmãos faziam, né? Amém. Não faz o visual, mas aquela vontade de servir o Senhor, muitas vezes, gravando os irmãos, né? Colocando no YouTube e mostrando os irmãos para todas as pessoas que ainda não conheciam, né? Nós conseguimos gravar ele lá em casa e colocamos lá no YouTube. Um canal que a gente tem também, que já há umas 800 mil visualizações, e ali já foi uma bênção, né? Amém. Que é a maneira que a gente participa para ajudar os irmãos a divulgar os irmãos. E um prazer estar aqui com o pastor Claudino e o... Claudelino. Claudelino e mais os seus tios, que se hospedaram lá em casa, né? E estão deixando um vazio lá em casa, né? Na geladeira, né? Mas é um prazer muito grande, né? Amém. Eles estão lá conosco, né? E as portas estão sempre abertas lá em casa, né? A gente não tem nem de casa na porta, né? Para receber os irmãos lá. Amém. Irmãos, olha que bênção, né? A irmã Angelina também, já cheguei no pedestal, Angelina, vem cá. Ela é violeira também. E ela nos hospedou lá também. Pode deixar ele, que eu deixo a olhinha aqui. Tu vai sentar aqui. Isso. É, tu vai falar também, né? As mulheres estão falando. Não dá pra dizer. É parecido com o Zias e o outro é parecido com o Zeca. Vai lá. É difícil, né? Da gente saber, né? Quem é o Zias e quem é o Zeca. Pode falar. Mas é uma alegria muito grande nós poder receber esses irmãos também aqui, em Porto Alegre, na nossa cidade. E vim também aqui na casa do nosso pastor, Joel Paim. E eu posso dizer que eu conheço desde que eu me conheço por gente. Eu conheço o pastor Joel e a irmã Eiza. E eu queria muito bem que o seu filho é de Alça. Amém. Olha só, hein? É de criança. Então, a nossa amizade que tem de novo é data. E é uma alegria muito grande pra mim também estar com os irmãos nesta manhã, neste dia. E agradecemos a Deus, né? Pelo privilégio de estarmos juntos hoje aqui. Deu? Deu. Irmãos, ela... Ela quer o cano lá da viola, lá tá? Irmão... Irmão Jair só vai acelerando ali, né? E a gente está aí... O Claudelino vai sentar agora ali, do lado ali, pra gente terminar a live aqui e depois a gente vai fazer sessão de foto. Vem cá, Claudelino. Daí dá pra ela lá e vem aqui, tá terminando aqui. A irmã quer falar alguma coisa? Você não faz? Ah? Ela não fala? Ah, não participo, só ando junto. É, então... É só reclamar da oferta. Não, né? Mas ela não fala. Pode terminar aí pra não... Ela não fala, mas a oração é que fala. E bom, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui essa entrevista maravilhosa, né? Já estamos aqui há 57 minutos, juntamente com essa família, com o pastor Joel. Agora o pastor Goerino ali está até esperando nós pra um almoço, né, mano? Ali na igreja que nós tivemos ontem à noite. Estamos muito felizes por estar aqui em Rio Grande do Sul, Cachoeirinho, são nossos irmãos. E... Nós solidarizamos, né? O que aconteceu aqui. Eu acho que isso também despertou um pouco o povo, né? Pra se aproximar um pouco mais de Deus também. E... São nessas situações que a gente se aproxima cada vez mais. E... Ao chegarmos aqui parece que nós já já nos conhecíamos há muitos anos porque nós desde criança já louvamos ao Senhor e já as vozes, né? Dos irmãos elas já estão na nossa mente. Sempre quando cantamos sempre escutamos, né? E isso faz parte da nossa formação, da nossa memória e queremos continuar servindo a Jesus. Não sei quando retornaremos novamente aqui, né? Cachoeirinha, mas... É... Se os irmãos o dia que forem pra Camboriú, né? Cheguem até lá em casa os irmãos que puderem estar lá a gente vai receber vocês. E... deixamos aqui o nosso abraço pra todos os nossos ouvintes aí da Alvorada Sertaneja, da live. Ligado conosco juntamente na live também do Pastor Jair e... depois você que vai estar assistindo a gravação no YouTube no canal porque vai ser gravado e deixado ali na memória na nuvem pra quem quiser baixar depois também. Nós agradecemos a todos e desejamos que a graça do nosso Senhor Jesus, né? Que o amor de Deus Ele nunca se afaste das nossas vidas mas que Ele sempre permaneça sobre nós porque é assim que nós devemos viver enquanto estivermos nessa terra. Vamos ter desafios um dia após o outro, né? A vida nos... ela nos... é... reserva surpresas que nós não sabemos porque o dia de amanhã não nos está é... programado. Nós podemos até planejar mas nós não podemos antecipar. Como também não podemos fazer o dia de ontem voltar. Nós podemos fazer o dia de hoje que se chama presente ficar na nossa memória como uma dádiva de Deus de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então deixo bem o abraço em nome de Jesus mais uma vez. Amém? Pode chamar os irmãos aí enquanto estão aqui no negócio aqui. Tchau. Tchau.